Foi muito legal você falar que começou com o seguidor número um. Alguém, por favor, anote essa parte. Porque as pessoas falam, ah, eu começo pequeno, eu não conheço ninguém que começou grande. É verdade. A questão é que as pessoas olham, por exemplo, ah, o Matheus tem 100 mil seguidores. Isso. Tá, você nasceu assim? Não, né? Isso é importante da gente sempre ressaltar. Todo mundo começa pequeno e a gente é aquela coisa que... É bíblico até, né? Ser fiel no pouco e no muito tu te colocarei. Então, quando você cuida bem das pessoas que estão ali quando você é pequenininho, você é capacitado pra ter mais pessoas. O que acontece muitas vezes é que, pô, você tem lá 10 seguidores. Ah, não, eu não vou produzir conteúdo só pra 10 pessoas. Ah, tá, mas aí como é que você vai chegar pra 100? Só aparece 5 pessoas na minha live. Cara, eu não vou fazer uma live só pra 5 pessoas. Sim. Aí você tá começando totalmente errado, cara. Porque ninguém começa... Quando a gente nasce, a gente não nasce sabendo ler, não sabendo escrever, sabendo andar, não sabe fazer nada. É a mesma coisa no Instagram. A gente começa do zero e aí, sim, a gente vai ganhando ali conforme a gente vai produzindo o conteúdo, entendeu? Exatamente. E não, e na verdade, o foco... Eu sempre tive uma preocupação muito grande. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Se eu monto um Instagram achando que é sobre mim, sobre os meus números, sobre o que eu vou fazer, cara, não monte. Não faça. É sobre o instrumento que você quer ser na vida de outras pessoas. Se você tem verdade, se você acredita que o que você vai falar, que o conteúdo que você vai colocar ali vai realmente trazer valor para a vida das pessoas, você não vai se preocupar se é um ou dois ou dez. Porque da mesma maneira que você fala para um, você vai falar para dez, vai falar para mil, vai falar para um milhão. Total. É a mesma verdade. Então, isso, desde o início que eu comecei o nosso trabalho, a gente sempre acreditou dessa forma. Acho que é até importante ressaltar que a gente ficou um ano colocando vídeo no YouTube sem monetizar nada. Nada. Só entregando, só gerando valor, produzindo conteúdo. Realmente foi um ano. Então, é isso que o Matheus falou. A gente entrega a nossa verdade, se ajudar uma pessoa, para a gente já fez sentido. É isso aí. E isso é legal. A gente tenta frisar aqui todo o episódio, porque muitas pessoas, elas querem entrar no digital pelo dinheiro. Então, assim, eu vou entrar no digital que eu vou ganhar milhões. Cara, quando você entra pelo dinheiro, o seu negócio não vai para frente. Agora, quando você entra por um propósito, aí o negócio acontece de uma forma que você fala, caraca, olha onde eu cheguei. Isso aí. O dinheiro é uma consequência do bom trabalho que você faz com as pessoas. É isso aí. E outra, né? A gente sempre, eu acredito que o dinheiro é energia de troca. Então, quanto mais eu gero valor real, mais ele volta para mim. Porque eu não estou preocupado com isso diretamente. Estou preocupado em gerar transformação. Isso. E aí, ele vai vir para mim naturalmente. As pessoas vão comprar. Cara, era louco, porque como a gente não tinha produto, o pessoal falava assim, vocês vão lançar um curso? Vocês vão ter um curso disso? E a gente, daí, foi surgindo a ideia. Vocês viram a necessidade. Depois eu já vou contar aqui como foi, mas basicamente foi isso. Mas isso é legal, porque até a gente lá, no curso da Ju, que a gente ensina outras pessoas a criar um produto digital, eles vêm, tá aí agora, eu já crio agora e tal. E a gente fala para eles, cara, sabe qual é o melhor momento de você criar um produto digital? Quando as pessoas começam a te perguntar. Esse é o melhor momento. Porque ali, você vê que as pessoas têm interesse pelo seu conteúdo. E aí, você vai criar um produto e você vai conseguir ter êxito ali na hora de ajudar as pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL